De bala, de bala clava, roubei carro forte Mano dançando com a morte, só pra impressionar você O momentâneo não é prazer, medo me abraça em busca da sorte Deus então guia meu norte, pra que seja só uma fase Essa cara esconde sua fase, ela procura umas áreas de prazer Pra quem sabe desse mundo se perder, o ponto é que ela ama os animais E não dá mais pra me esconder Eu tenho que fugir de um lugar Onde minha paz pudesse me acompanhar O medo que vem e habita O caos vivendo em minha órbita O problema é que o karma sempre vem cobrar E nem quantas horas pra te encontrar Já tava no oráculo Eu ainda sei que você roubou Decifro o enigma Polícia no insignia Prezo na corrente, preso no futuro, esquecendo o presente Desde o começo eu fui independente Só por ser negro que eu sou delinquente E se não pus de vena Polícia não tem pena Não leve quanto pena Aumentaram sua pena E já tava no oráculo O pequeno já vencido E eu domino o mundo Eu só conheci o adulto De bala clava, fingi que não sou só E uma metáfora feita pra você Posso até roubar o mundo Só pra você me ver Talvez um dia vai querer Com medo de se perder Vai se revoltar com tudo E finalmente entender Que o karma me prendeu em você Tipo as algemas que eles botaram Quando eles me viram De bala clava roubei carro forte Ano das ano com a morte Só pra impressionar você O momentâneo não é prazer Medo me abraça em busca da sorte Deus então guia meu norte Pra que seja só uma fase Essa era esconde sua fase